Fala rapaziada, firmeza, como é que vocês estão? Tranquilos aqui, quem fala com vocês é o Juan E hoje é a rapaziada, trazendo mais um react pra vocês e dessa vez reagindo aos deuses e servos de Paige Do canal Segredos do Mundo E lembrando, o link do vídeo original vai estar na descrição Então vamos lá, deixa um like e se inscreva no canal do Segredos do Mundo Que ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente, fechou rapaziada? Hum, perdão E manda um salve pro Naufumi e o Atani, membro alfa aqui do canal Muito obrigado, meu querido, tamo junto Eu reagi ao vídeo errado, né, ontem Mas eu acho que o tema deve ser o mesmo, assim, bem parecido Então vai ser um vídeo de revisão, né, velho A gente estudou ontem, conhecemos um pouco mais E agora a gente vai recapitular Não sei se vai ter alguns personagens novos Aqui tá todos os bichos, né, aparentemente Vai ter bastante Então, perdão Acho que vai ter mais do que teve no vídeo passado Mas não tem problema não, vai ser um complemento, né Bom, vou deixar meu like Já são inscritos, o sininho já está ativado Qualidade Full, como sempre, rapaziada E sim, bora, né 3, 2, 1 e... Hoje é dia de mitologia aqui no canal Meu nome é Lucas Franco E agora eu finalmente vou reagir aos dioses de Fate É o seguinte, a gente tem aqui no canal Os vídeos do historiador Reage É, eu assisti esse aí Não esse daí que ele tá mostrando O vídeo foi o historiador Reage Vocês pedem muito para ele reagir aos deuses de Fate Mas se nem eu conheço os deuses de Fate Como é que eu vou colocar ele para reagir? Por isso, eu fiz um post aqui na comunidade E pedi para vocês me contarem quais são as figuras mitológicas Que aparecem lá no anime Vocês mandaram muita coisa E o resultado a gente vai ver aqui Agora, se esse vídeo bater 2 mil likes Eu faço mais um Dessa vez reagindo aos deuses de Digimon Que me falaram que também seria Legal, peraí, esse vídeo é de quando? A menor ideia Então, bora lá, direto para o vídeo React Então, esse daqui foi o post Foram 100 comentários E aí, veio de tudo Minha cabeça deu até uma bagunçada Porque assim O que eu sei sobre a franquia Fate? Pouquíssimas coisas Eu assisti o Fate Steinite Não sei se foi o anime de fato Ou se foi só um especial Foi ali por volta de 2012, 2013 Foi um anime até que curtinho E eu sei que tem aquela competição Pelo Santo Graal Que as pessoas comuns têm representantes Tem um nome específico, né? Que são justamente essas figuras Mitológicas, lendárias, né? Até figuras reais também Mas não lembro de nome nenhum Não lembro de nada Só lembro dessa competição Eu lembro que eu gostei do que eu vi Até queria assistir mais Eu vi que tinha o Fate Zero, né? Muitas coisas Mas acabou que eu não fui atrás Hoje é o comentário que mais tem aqui no canal É Fate, Fate, Fate Todo dia Por isso que eu fiz o post É, Fate... Só que assim Olhando pelos comentários É uma fanbase legal, né, velho? É... São muitas coisas São muitas figuras, né? Figuras das mais variadas possíveis É... Mas aqui Eu vou focar primeiro Aqui nesse comentário Do Deus Kira Que ele falou só as entidades gregas, né? É... Então eu vou começar por aqui Porque são aquelas entidades Que eu tenho mais familiaridade E aí depois Futuramente Quando... Quando a gente for fazer os vídeos Com o Henrique Aí a gente faz com As outras entidades Porque tem de tudo, né, cara? É muita coisa É verdade Muito mais do que o... O recorde É muita coisa Beleza Então o que eu vou fazer Vai ser uma coisa bem simples Não tem como... Não tem nem como eu fazer algo rebuscado aqui É... Vai ser um vídeo assim Bem espontâneo mesmo Eu vou só pegar o nome E vou jogar Nas imagens aqui Pra dar uma olhada Comparar um pouco assim a figura É... O nosso amigo aqui Kira Começa com a Medusa, né? Que é essa da foto A Medusa eu conhecia Porque uma vez eu fui fazer um vídeo, né? Aliás, esse vídeo ainda não saiu É... Fui fazer a pesquisa É... Daqueles vídeos que eu faço Ranqueando as versões dos personagens, né? Já fiz do Zeus Já fiz do Poseidon E eu tava fazendo um sobre a Medusa Porque a Medusa também existe, né? Aparece em várias histórias diferentes aí Da cultura pop E aí eu esbarrei nessa Medusa E eu achei o visual Como abri outras... Eu achei o visual simplesmente incrível É... Ela tem, né? Ela não é uma górgona Ela não é um monstro, então, né? Pelo menos não que eu saiba Pode ser que tenha uma transformação Mas pelo que eu vejo aqui Por essas fotos Ela não é um monstro Ela não tem cabelos de cobra Que é aí uma característica bem marcante da Medusa O design dela é legal, mano Até porque... É... Que nem foi com o... Iron, eu acho Porque se botar essa cobra Assim, ela no formato de cobra e tal Eu acho que ia ficar bem na cara, né, velho? Não ia fazer tanto sentido assim Na guerra, né, velho? Onde os servos têm que esconder Essas características, né? Então, acho que foi bem coerente o design dela Ah, mas... Prefiro... A Raidei, né? A Medusa De roupa casual, né, velho? Ali, social Eu gosto mais Mas eu tô vendo aqui Parece que ela tem umas cobras É ela? Bom, se for ela Ela tem sim Cobras no cabelo E aqui parece que ela tá numa... Numa transformação, né? É... Beleza Então eu vejo aqui também Chama a minha atenção Essa arma dela Que são... Parece até uma cobra mesmo, né? É só um corrente É uma corrente Que em cada extremidade da corrente A gente tem tipo ali um... Um prego, um espeto Parece ser bem... E ela é cega? É... Por que ela tem... Ela usa essa venda no olho? Ela é cega? Não, parece que não é Aqui ela tá sem a venda Mas com certeza É um visual de Medusa bem bacana Eu imagino que ela luta com essas... Com essas... Espetos, né? Medusa realmente muito legal Legal, legal É... E ele cita aqui também A Euryale e a Esteno Que também são Górgonas, né? Górgonas São as irmãs da Medusa Então, bora ver também A Euryale Euryale não conheço Ok, também é... Cabelo roxo, né? Essa daqui parece que não é do anime, né? Isso aqui é jogo? O que que é? Porque parece que não tem... É... Cenas São só artes conceituais Coisas assim Mas beleza Lembra bastante a Medusa Parece que é um pouco mais jovem É uma arqueira, parece? Legal Visual muito bacana Mas também não é um monstro, né? As Górgonas Todas as três Aí segundo... Eu não concordar Eu não sei muito Eu não conheço muito a personagem E... Não serão assim, inclusive É... Filhas de... Forces e seto Tá ali naquela família De entidades marinhas, né? Todas elas monstruosas Entra também Ah, mas... Visual tá legal também, vai Eu não sei muito Da história, né? Então... Beleza, então a gente tem aqui outra Ok, visual Teoria ali Amenizada, digamos assim E a Esteno A Esteno Eu tô sentindo que vai ser um monstrão É a mesma figura? Tá Ah, tá Elas são parecidas mesmo, né? São gêmeas, então Ok E aqui as três, né? Então aí a gente tem o... O trio das Górgonas Górgon Ué Então tem também uma figura Chamada Górgona Gente, eu não tô entendendo nada Eu tô só reagindo às imagens Vocês me corrijam aí Olha, essa daqui já... Ah, essa era aquela das cobras Hum... Ok Bem bacana, hein? Ela é tipo o quê? Ela é tipo a medusa... Gente, me diz que essas cobras não são CG Por favor, véi Que não seja CG, mano Transformada? Super Sayajin? Tá meio estranho olhando assim, véi Vocês me contem aí nos comentários Que agora eu tô curioso Porque essa daqui... Aí sim, né? Uma Górgon... Tá muito na cara desse CG Essa aí, véi Essa cena aí, tá ligado? Tem essa calda de serpente Cara, muito legal Muito legal mesmo Muito bom Então, agora sim A gente sai dessa família De Górgonas Para o Aquiles 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 tem que ser loiro Tem que ser forte O visual da Górgon, entendi É a medusa Na sua forma original, né? Se é a que a gente pode colocar assim Ela ali com as cobras e tal, né? Tem que legal Né? Chama Górgon, né? Forma Górgon, né? Acredito eu É Armadura, né? Um guerreiro Pelo verde Beleza Esse daqui Beleza Ele tem um anime, né? Isso daqui parece uma É São cenas de anime Ok Então ele é um guerreiro mesmo, né? Aqui parece Essas duas imagens aqui É de um jogo, né? Porque é a mesma imagem Troca só A roupa dele Aqui uma armadura mais moderna Quase que Um mecha O cabelo dele O cabelo dele me lembra um pouco A tonalidade Não sei se eu tô viajando Mas parece um pouco Aquiles de Hades, não? Não, lá é loeiro mesmo É a roupa dele que é verde Beleza Aqui a gente tem uma versão Do Aquiles mais É... Que mais lembra, né? As representações artísticas Mais fiel, né? Aqui, no caso Do Efeite Um Aquiles mais De anime mesmo, né? Ele parece muito Um personagem de anime E aqui a gente tem Ele até na praia Então é isso O Aquiles A gente não tem muito O que falar, né? Não tem muitas Representações Não tem muitas Características Marcantes Que são Visuais, né? No caso aí A maior característica Do Aquiles É justamente O calcanhar dele Mas assim Não sei como a gente A gente vê isso visualmente Aí vai da interpretação De cada artista É um guerreiro E esse cara É um guerreiro Eu só não vi a arma Que ele usa Imagino que seja Esse aqui é uma lança? É uma lança Parece que ele usa uma lança, né? Tem uns cavalos também, né? Vamos para o próximo A gente tem Dois Heracles Que é o Hércules, né? O Berserker E o Arqueiro O Berserker Combina mais Com o Heracles, né? Essa figura do Berserker Lembra Fortão e tal E ah Perfeito Faltou só O Leão de Nemeia Nas costas Caramba Isso é um Hércules Porque assim O Hércules Ele costuma mesmo Ser descrito como Um Brutamontes, né? Mas mesmo sendo Um Brutamontes Ele é um cara Legal Digamos assim Gentil, né? Assim Sabe aqueles Brutamontes Mas que tem um coração Mole? É assim que eu imagino O Hércules Esse daqui Eu não imagino Com um coração mole, não Caramba E essa menininha aqui É tipo a que Controla ele É assim que funciona Ele é gigante Ele usa uma clava Isso é uma clava, né? É uma clava assim Estilizada, né? Eles colocaram também Uns espigões Uma coisa assim Parece mais uma espada Tem até um lugarzinho Ali de segurar E ele tem essas correntes No braço Sem camisa Que é uma coisa mesmo Do Hércules Geralmente ele tá sem camisa Normalmente ele tá pelado, né? Pelado só com A pele do Leão de Nemeia Nas costas dele O Leão de Nemeia Que foi a primeira tarefa A gente sabe com certeza Que foi a primeira tarefa Porque foi ali Que ele pegou A roupa dele, né? O loot dele Que ele usou Nas outras tarefas todas Que foi justamente A parte de trás ali A pele do Leão Essa menininha aqui É tipo a pessoa Que comanda ele, né? Sim, perfeito É bem legal Porque ela é toda pequenininha Com essa carinha de malvada E aí Ela invoca Essa monstruosidade Eu gostei demais Do Hércules, hein? Se eu fosse Gostou muito ele também Eu já tô cansado De falar dos meus vídeos O quanto eu acho Ele muito foda, tá ligado? O Hércules Eu ainda acho Que ele deveria ter ganho Da Saber Corrompida, né? Enfim Agora ele estaria em primeiro Também gostei muito Daquela górgona Vou fazer tipo Um rankingzinho assim Mas assim Esse Hércules Tá sensacional Agora eu quero ver o outro, né? Porque tem um arqueiro também Hércules Arte Eu não sei se é a mesma figura Ou se são dois Não parece ser a mesma figura, né? É o outro cara Ele não é tão musculoso Ele é menorzinho Parece Não tem cenas de anime Então imagino que ele não seja De um anime Imagino que seja de um jogo Ou de alguma coisa assim Não tem muitas imagens também Parece de mangá, né? Ele esconde a cara? Isso aqui parece uma figura Egípcia, na verdade Me lembrou uma figura egípcia Tá, não tem nem muito o que comentar, né? São poucas fotos Aqui parece que tem uma comparação Entre os dois É outra pessoa, né? Por que seriam dois? Eu não sei Legal, hein? Também impõe muita moral Aqui parece que tem uma fanart Com os dois, é isso? Gostei também desse Hércules É um Hércules bem diferente, né? A gente não tem Não que eu saiba Nenhuma representação do Hércules Usando arco e flecha Inclusive são poucas figuras gregas Que usam de fato o arco e flecha O arco e flecha não era considerado Uma arma muito... Eu sinceramente não curti muito não Vamos dizer Eu sinceramente não achei muito legal não É... Não era Tinha um apó Esse aqui parece interessante Tá ligado? Mas... Esse aqui Ele tampando o rosto Design ele não curti muito não Era o maior arqueiro A Artemis usava também É... Sátiros, né? Até é dito que foi um sátiro Filho de Pan Que criou o arco com a flecha Mas não era uma arma Que dava muita imponência Os gregos matavam Mais com pedra mesmo Do que com flecha Jogava as... É... Sei lá O fato dele arqueiro, cara Sei lá O design dele tem que tá legal Esse aqui da esquerda aqui Tá ligado? Mas... Sei lá Conte muito não Conte muito não Beleza Zeus Zeus é massa Zeus é da hora Agora eu quero ver Eu fiz um vídeo Com as verações do Zeus Mas na época Eu nem sabia Que tinha um Zeus em feite Eu deveria ter colocado ele lá Olha o Zeus Aquele Zeus do desenho do Hércules, né? O Zeus é legal O Zeus é massa Curtiu o design, véi Ok Esse Zeus tem cara de Zeus Tem cara de Zeus Passa imponência pra caralho, véi Foda Também parece que não é do anime Não tô vendo nenhuma imagem Que pareça ser de um anime É... São artes conceituais Parece ser mais uma imagem de jogo Muito bom esse Zeus, hein? Ele é todo estilizado Tem uma armadura dourada Atrás ali Essa parte nas costas dele Parece formar o sol, né? Alguma coisa assim Muito legal, véi Queria ver isso aí em anime, hein? Sem anime, rapaziada Isso aí é muito legal Ele tem literalmente uma lança de raio Ali na mão dele E aí sim, né? Já remete muito ao Zeus É... Bacana, hein? Isso sim é um Zeus E aqui ele aparece com uma máscara também Parece que é a mesma figura, né? Zeus enemy Então esse aqui seria... Não, não sei Posso estar falando besteira Acho que não tem nada a ver, não É um Zeus parrudo Muito parrudo Foda Curti Muito legal Eu fico mexendo nas imagens aqui Eu não sei o que é fanart O que é invenção das pessoas Tipo... Não, não parece ser, né? Mas no geral, assim Muito bacana esses Zeus É um Zeus que impõe respeito É bastante diferente daqueles Zeus Do Record of Ragnarok E aí já vai na pegada oposta, né? Já é mais um Zeus Aquele tipo de personagem Muito comum, né? Nos animes Do velhinho Que parece ser fraco Mas que fica parrudo A gente tem vários exemplos aí, né? O Mestre Kame É, eu ia falar isso agora O Mestre Kame Muitos velhinhos Que na verdade Escondem o verdadeiro poder É o caso lá do Zeus De Record of Ragnarok Mas esse aqui não Esse daqui é um Zeus Que não esconde o poder Você olha para um cara desses E você já sabe Que você morreu Se ele for o seu oponente E como que é Alguma figura Alguma pessoa consegue Controlar o Zeus Eu até consigo entender A pessoa controlar A Medusa, por exemplo Acontece, inclusive Mas o Zeus Cara, muito legal Queria ver uma cena dele, né? Mas parece que não tem cenas Eu não estou vendo aqui Nenhuma cena de anime É só mesmo essa imagem Que já deixei bem claro Tem uma tiarinha também Eu acho que agora Ele está no meu top 1 Saiu o Heracles Poseidon Bom, se o Zeus É grandioso assim Então o Poseidon Também vai ser Será que tem o Poseidon Enfeite mesmo? Não parece Não apareceu nada São outras coisas, né? Grand Blue Aqui o de Record of Agnarok Bom Será que é Romano? É Não sei Não deu certo o Poseidon Estou um pouco triste Porque agora eu queria ver Vamos passar aqui Para o próximo, né? Pollux e Castor Mas o Poseidon A gente viu no vídeo anterior No vídeo de ontem, né? Caraca Estou bagunçando tudo aqui, velho Que merda Enfim Eu não deshabilitei a internet aqui, né, velho? Estou forçando o seu aqui Não, não, está de boa Está de boa Está de boa Esses daqui são filhos de Zeus Com Com a Não, espera É Um deles é filho de Zeus, né? O Pollux, o Castor A Helena e a Clitem Mestra São filhos da Rainha Leda Aí no caso 2, né? A Helena e o Pollux São filhos de Zeus Castor e Clitem Mestra São filhos lá do Do rei Tíndaro, né? De Esparta Então Pollux Toda a ideia do Pollux São, inclusive, a constelação de gêmeos Toda a ideia que o Pollux É um semideus E o Castor não Mas mesmo com essa diferença Eles se tornaram grandes amigos Grandes guerreiros Heróis muito marcantes aí Na mitologia grega E também estão em Fate Ah, é uma menina Um deles é uma menina Ah, é Dióscore, né? Eles são chamados de Dióscore Os filhos de Zeus Mesmo que o Castor não seja de fato Filho de Zeus É, o meio casa hoje Tá tudo desorganizado aqui Agora que eu ouvi Não sei se Castor ou Pollux Como uma menina São gêmeos São bem parecidos É uma representação, por exemplo Bem diferente daquela que a gente tem Em God of War, né? Que toma ali uma liberdade criativa E coloca os dois Como gêmeos siameses Aqui eles também tomaram Uma liberdade criativa E transformaram Um deles, né? Não sei se Castor ou Pollux Em uma menina Mas eu gostei Gostei do visual Eles são bem parecidos São guerreiros também, né? Pela armadura Aqui atrás a gente tem A constelação de gêmeos E eu só tô achando Imagem borrada pra ver Ok, agora sim Ela usa uma espada Ele parece que tem ali É dele? É Parece que tem algumas coisinhas Voando ali Ah, é dele mesmo Ele tem tipo uma shuriken Dourada Parece alguma coisa assim E aí na cabeça É como se fossem os louros, né? Só que azuis Sandalinhas gregas A vestimenta deles É muito legal Também não sei se tem Eu acho o design deles Legal também Não parece aqui Nenhuma cena de aninho Bem massa Mas gostei do Castor E do Pollux Castor Um deles É uma menina, né? Castor e Pollux Legal Gostei da arma dela também É uma espada Ah, essas armas Tanto a shuriken Quanto essa espada dela Na ponta ali tem Como se fosse uma estrela Aí talvez remetendo A constelação De gêmeos Vamos continuar aqui Com o Jazão O Argonauta O líder dos Argonautas Jazão não conheço também O Jazão O Jazão Esse visual do Jazão Me remeteria mais ao Aquiles Se eu tivesse adivinhando aqui, né? Os urbanos Como faz o Henrique Eu diria que esse daqui É o Aquiles Engraçado que ele tem Essas coisas nas costas Assim que me remete ao Icky De Fênix, né? É verdade Ele tem também Toda uma pegada De pássaro, né? Tem as Tem umas asinhas aqui Tem asinhas nas costas Nas costas Ele usa uma roupa dourada Bem assim Bem rico, né? Como se ele fosse um cara bem rico Um rei mesmo, de fato É uma figura que também não parece ter um anime Beleza Jazão E todos eles são Tirando o Hércules, né? Que já pareceu um cara mais velho Todos eles têm um visual bem jovem, né? Quase que adolescente Não tem nada que remete ao mar, né? O Jazão justamente por causa ali dos Argonautas Se bem que aqui ele tá num contexto de... Ah, isso é um jogo, né? Ah, então os jogos são assim Tipo... Visual Novel Final Fantasy Aqui tem uma que parece a Atena Parece a Atena do... Do Cavaleiros do Zodíaco Desse cajado Talvez seja Bora continuar Afrodite Eu tenho até medo de olhar as imagens da Afrodite aqui Porque... É desse vídeo que vai saber, né? Se for como a Afrodite de... De Record of Ragnarok É não Ela é mais comportada Ok, né? Afrodite é o que a gente espera De Afrodite parece ser o mesmo jogo Com a... Aqui a mesma... A mesma tela, né? De... De diálogo Ela tá segurando um cigarro? É isso mesmo? Ou isso aqui foi alguém que colocou? Não, parece... Isso é um cigarro? Ok Tá certo Ela tem asas? Que legal As asas de trás aí Por algum motivo Tem crânios? Como se fosse, sei lá Um filho de Nix Cânatos A própria Afrodite Com crânios nas asas Eu não esperava, né? Tem ali uns louros Atrás da cabeça Em formato de coraçãozinho O que é bem legal também E ela fuma mesmo Deve ter algum contexto, né? É, eu também não sei Eu imagino que seja o... Qual que é a palavra, assim? A pessoa que controlou a entidade É o... Mestre, né? Mestra Masta Masta Ah, é bonita, né? Com certeza Como o Afrodite deve ser Ela tem aqui no cabelo Alguma coisa que parece Como se fosse Umas orelhinhas de raposa Me remeteria àquela figura É... Das lendas japonesas, né? A raposa de nove caudas Na forma humana, né? Legal Temos aí Afrodite Demeter Legal, legal Demeter a gente já imagina O oposto de Afrodite, né? Geralmente é uma mulher mais velha E aqui ela parece bem jovem também Ela parece a Demeter... A Perséfone Ela parece a Perséfone No fim das contas Mas não é Perséfone, né? É a mãe de Perséfone E ela tem aqui, né? Foice, né? Isso A foice do... Né? Pra quem tá... Cuidando a plantação de trigo Demeter, né? Obviamente muito ligada Com as plantações Com o trigo, né? Com a fertilidade das terras Veste verde Que é o que se espera de Demeter Ela tem essa coisa nas costas Não sei se é só uma arte Uma estilização Ou se faz parte da vestimenta dela Talvez ali da vestimenta de combate Tem vários... Trigo, né? Tem trigo ali Nas quatro lados Assim Dela Em cima e embaixo Dos dois lados Ela tem o que parece ser uma fruta Alguma coisa que na mão dela Que talvez aí remeteria justamente A fertilidade, né? Não parece também ser de anime Eu acho que todos esses aqui São de jogos De animes talvez tenham poucos Se eu tivesse chutando Eu diria com toda certeza Que essa daqui É Perséfone Beleza, temos aí então Demeter A deusa da fertilidade Ela que é irmã dos eus, hein? E tão poderosa quanto ele É importante sempre a gente frisar isso daí Agora então a gente vai para Odisseu Odisseu Pra quem conhece mais pelo nome romano Odisseu é o herói da Odisseia, né? Não tem nada o que dizer Eita Eu já ia dizer que o Odisseu Geralmente é um cara Ele é mais inteligente do que forte, né? É um cara que a gente vê como o comandante ali Como a cabeça pensante, né? Sempre Sempre é ele que descobre como se safar De determinadas situações Inclusive ele foi muito esperto Quando foi recrutar o Aquiles, né? Naquele episódio que o Aquiles está Disfarçado de mulher E foi ele que descobriu tudo aí Só com a sua sagacidade Aqui a gente tem um Odisseu Bem diferente do que eu tô acostumado Aqui ele tá de novo com aquele visual robótico, né? Um mecha E aqui também Parece um personagem de uma De uma ópera Futuro, né? Futuro, né? Futurístico Não diria jamais Que esse daqui é Odisseu Se eu fosse fazer um chute Sabendo que é uma entidade grega Eu acho que eu chutaria até no Hades Antes de chegar no Odisseu Porque ele tem essa armadura escura E ele tá sério em todas as fotos, né? Aqui parece que ele tem Uma mão robótica Meio Tony Stark Eu ia falar isso agora, né, velho? Eu não sei de onde é essa imagem aqui Mas isso daqui é o que eu espero de um Odisseu Só vou comparar Vou pesquisar um Odisseu aqui Aí, esse é o Odisseu que eu imagino Esse, esse, perfeito Não imaginaria jamais Um Odisseu tão robótico, futurista Eu queria até saber qual que é o contexto desse Odisseu Onde ele aparece É interessante É uma coisa mais futurista Tem isso também lá na franquia Algumas dessas figuras são do futuro e não do passado Tá, temos aí Odisseu É, né, linha do tempo alternativa Feito geralmente tem essas paradas, né? Então pode ser uma linha do tempo Geralmente os servos Eles se adaptam à era atual Então pode ser que, sim Pode ser uma versão futurística do Odisseu A gente não vê muito a Europa nessas... Em animes, né, em até séries Tem bastante história sobre a Europa Tem bastante pintura sobre a Europa Principalmente ali naquele momento Que ela tá em cima do Touro Indo a caminho da Ilha de Creta O Touro aí sendo o Zeus disfarçado Mas a Europa, como uma lutadora ainda Não é uma coisa que a gente vê com muita frequência Ok Tá legal, sim, sim Talvez eu não faria esse palpite, né? Aqui a gente tem o Touro, ó O Touro que na verdade é Zeus disfarçado Não sei se tem essa história aqui Ah, se você me mostrasse essa imagem Com toda certeza eu diria que é Europa Porque aqui é a representação icônica dela, né? Ela em cima do Touro branco Touro lindíssimo Que era Zeus disfarçado, né? Mas se você me mostrasse essa imagem aqui Eu tô imaginando só o Henrique Os chutes que ele vai dar Se você me mostrasse essa imagem aqui Poxa, é interessante reagir a esse daí, hein? Não chutaria a Europa Eu acho que eu nem pensaria nela Porque ela não aparece muito Nessas histórias, assim Poxa, eu curti aquele negócio do Henrique lá, velho Tem que tentar adivinhar que herói que é, tá ligado? Fiquei da hora aquilo lá Se vocês quiserem, comenta aí, rapaziada Que eu trago mais, beleza? E depois ela se casa com o rei, né? Ela é, inclusive, muitos dizem A amante favorita de Zeus Fica aí a curiosidade Beleza Aqui de novo ela montava no Touro Bem legal E é assim que eu imagino o Touro mesmo, viu? Não robótico, né? Mas pelo tamanho, o formato do chifre Eu imaginava ele mais ou menos assim Pichão, velho Lapa de bicho Eu queria ver como é essa Europa lutando Atalanta 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 é outra figura humana, né? É uma caçadora Muito bem De fato, uma caçadora E até meio bestial, né? A gente tem aqui que ela tem um rabo até Uma coisa meio Dragon Ball E essas orelhinhas de novo, né? Remetendo aí uma orelhinha de raposa Tá, mas é isso daí mesmo Atalanta, inclusive Ela participou da caça do Do javali de Calidão Que é um episódio ali que reúne vários heróis Muitos desses heróis Que depois estariam, inclusive, na Guerra de Troia E no meio dessa machaiada toda A gente tem lá a Atalanta Se não me engano Ela foi até a primeira a acertar Esse bicho gigantesco que era o javali De Calidão Interessante E aqui a gente tem Ela deixando bem claro aí Ela que era, né? Amiga e, inclusive, uma Sacerdotisa Eu não sei se sacerdotisa Mas ela era bem próxima de Artemis Falando de javali gigante Tem muita obra que coloca O javali gigante, né, velho? Acho que Naruto tem um episódio lá Tem o javali gigante One Piece tem o javali gigante Um demais Eu já vi javali gigante, velho Tem muita obra que coloca javali gigante Então deve ser uma referência A esse episódio aí, né? O que aí deixa bem claro Pelo arco, né? Inclusive Eu chutaria Artemis Se eu visse essa imagem aqui Porque ela é bem Artemis, né? É difícil a gente pensar em Atalanta Assim No chute Você ver uma menina dessa Com um arco Com esse visual meio bestial assim Artemis Na hora E ela lembra mesmo muito Artemis Legal Medeia Medeia tá ligada ali Com a... Eu saí de Apócrita A gente tá no... Com essa galera que eu tava falando, né? Ali da... Da ilha de Creta Uma feiticeira também E a Medeia agora, né? Assim como o Circe Que... Aí, ó ela, ó Essa aí foi de Feitsteinite, né? É tia dela Ok É uma feiticeira, né? Eu imagino que ela seja também aqui Gasta Exato, perfeito E ela tem um visual mais sombrio Que remete mesmo a Medeia Ela viaja com os Argonautas depois E até ajuda ali a derrotar o Talos Que é aquele gigante dourado lá Feito pelo Hephaestus Eu gostei do visual dela Ela me remete mais a um Ladino A uma coisa mais furtiva Porque ela tá toda com o rosto oculto Parece que ela usa roupas... Isso daqui é ela também? Caster Caster é tipo a classe dela? Porque se for faz sentido, né? Aí ela se vê tipo uma... Invocadora, né? Que faz magia Aqui a gente vê ela já bem diferente Sem essa roupa toda aí Tá? Me remete bastante... Ah, essa é aquela figura que eu falei Que era a Atena? Faz sentido, né? Porque ela tava com o Jazão E os dois viajam juntos mesmo E ela tem ali aquele cajado Que é um cajado que me lembra Aquele de Cavaleiros do Zodíaco Da Atena Mas aqui agora tô vendo Que é da Medeia Beleza Ela tem uma transição Legal, legal É um visual de magia mesmo, né? Imagino que a magia dela Seja uma magia das trevas Alguma coisa assim Alexandre o Grande Aí já é uma figura real, né? Alexander Eu botei só o Alexander Tá, parece que tem dois Tem o Alexander Agora eu não sei se é a mesma figura E o Alexander the Great O Grande, né? Tá, eu vou botar o The Great aqui Que agora eu tô achando que são duas figuras Não, parece que é o mesmo Não sei Talvez seja uma transformação também Tá, essa é uma figura que me remeteria Tem o Alexander Que é a versão mais jovem dele, né? E tem a versão O Grande Que é onde ele se torna, né, velho? O Grande, né, velho? Acho que é isso, assim São duas fases da história do personagem, né? Acredito eu Que é o que eu entendi quando se trata Quando tem formas diferentes, tá ligado? É o que eu interpreto Alexandre, eu nunca parei pra pensar Na cor do cabelo dele, né? Acaba que a gente tem na cabeça A imagem daquele ator Que fez o filme do Alexandre Aquele filme que tem o Diário de Leto Ah, mas eu curto esse Alexandre aqui, tá? Defeito, cara Acho massa, vai Curto Curto pra caralho Ok Ele parece o Hércules, né? É parrudão Que nem o Hércules Sim, parruda Lembro um pouco Não tem tanto aquele visual feral Aquela cara assustadora Mas lembro um pouco E esse Alexandre aqui Que eu não sei se é a mesma figura Já é É o cabelo parece, né? Mas assim, já é um adolescente Uma criança quase até parece Eu vou focar nessa figura aqui Que parece mais com o guerreiro Alexandre, né? O conquistador aqui Até com um cavalo E ele tem esse sorriso confiante, né? Uma coisa que remete bastante A Alexandre Não sei se eu faria esse palpite Olhando pra ele Talvez ali por causa das bandeiras Ele é confiante Ele é confiante É Então é isso, né? Cainis Cainis, se não me falha a memória É uma figura mais obscura Acho que é uma ninfa, né? Que troca o sexo Cainis eu não conheço E vira um homem O Cainus Alguma coisa assim Cainis eu não conheço Ok, me parece que é isso mesmo, né? Ela aqui no caso ainda Como mulher É uma história bem obscura Eu acho que ela é da Tessália Não me lembro agora dos detalhes Cuidado na imagem que vai clicar, velho Eu não sei da representação dela Na mitologia Como ela seria representada Sei que era uma ninfa Se for essa figura que eu tô pensando, né? Pode não ser também Mas é que de novo a gente tem aquelas Fotos de jogo, né? É a mesma pose Muda só a roupa e o cenário É, parece ser uma figura Bem poderosa também, né? Ela é uma lancer Ela é uma lanceira Usa lança, é isso? Aqui tem uma coisa meio Chinesa Coisa diferente ali atrás Beleza, eu não tenho muito o que falar Sobre ela porque realmente é uma história É que eu não tô lembrado direito aqui Dos detalhes E o Leonidas, velho Leonidas eu acho foda também Leonidas é foda Leonidas todo mundo conhece pelo filme, né? Do 300 Nossa Mas é o Leonidas Escrito Na verdade Se eu estivesse Adivinhando Eu diria aqui que esse é É O Ares, né? Porque ele lembra bastante A figura do Ares Ah, é O Ares também, velho Principalmente com o do Elmo Que ele remete muito lá O do 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 Essa crista aqui, né? Velho É Do 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 guerra, né? Remete muito aos espartanos. Mas, assim, é um espartano, né? Sem tirar nem fogo. Nossa, muito, muito espartano. Aqui parece até uma cena animada do filme lá do Zack Snyder. E aqui parece que é ele sem a roupa, né? Parece que é até a mesma pose, de novo aí. É a mesma pose, muda só a roupa. Muito legal essa representação de Leônidas, hein? É mais jovem também, né? E aqui ele sentado no trono, com essa cara entediada. Quero lutar! Ok. Nossa, eu gostei desse Leônidas, viu? Eu fico imaginando... Ele lembra muito o Pantheon também, velho. Lembra muito o Pantheon. Esse Leônidas lutando contra a... Pra quem que joga League of Legends aí? O Pantheon é inspirado nele ou não? Ele é Hércules. É uma luta e tanto. Gostei. Esse daqui parece que tem no anime, né? Leônidas versus Gorgon. Então ele luta com aquela... com aquela serpente. Caramba! Eu vou até ver o vídeo só um pouquinho. Ok, né? Então ele tem aí um exército espectral, parece, né? São espectros aí. E só ele com uma forma física mesmo. Não sei por que seria dessa forma. Não vou assistir tudo porque eu tenho medo aqui do vídeo cair. Ah, essa é a figura da Gorgon, né? Caramba! Ó! Meu ancestral é o grande herói Hércules. Então ele é ancestral do Hércules aqui. Falando aí do Ares. Caramba, hein? Você não. Isso aqui é tipo o quê? A cena final? É uma luta decisiva? Queria saber o contexto dessa luta. Eu vou ter que assistir, né? Não tem jeito. Vou ter que assistir. Agora eu tô mais do que curioso. É o Grande Horda, né? Não sei. E aqui é aquela figura da Gorgon, né? Da Gorgonamor. Da Gorgonachefe. Beleza, né? Então aí a gente... Ih, ele perde. Ele tá petrificando ali, velho. Ele perde, velho. Putz, cara. Só que ele não lembra no momento. Putz, merda. É... Tem o Perseu, que foi mencionado. Ah, tem mais. Meu Deus. O vídeo tá muito grande. Quanto tempo de vídeo? Deixa eu só ver Artemis. Fiquei com Deus. 3, 17, abre. Artemis e Circe. Olha lá. Ok. É aquela figura da Arqueira, né? Só que com um arco e flecha muito mais estilizado. Um arco e flecha bem divino mesmo, né? E aqui a gente tem a Lua atrás remetendo aí a Arqueira. Ela tem um ursinho na cabeça. Talvez aí fazendo uma referência ao amor dela pelos animais, né? Vamos lá, rapidinho. Orion. Orion. Esse daqui são as menções honrosas do vídeo. Orion. Ah, eu usei uma imagem dele, né? Ah, eu lembro do Orion, cara. Eu já vi reagir a um vídeo de Fate onde tinha ele lá, velho. Acho que é os top mais fortes. Aí eu não lembro se ele tava como menção honrosa. Agora eu não lembro. Aí no último vídeo que eu fiz das constelações, quando eu tava falando da constelação de escorpião, eu pesquisei por Orion e saiu essa figura que eu imaginei que fosse de Fate pelo visual, pela estilização do personagem. É o que a gente se espera de Orion, né? Orion ele é um... aqui parece um ursinho também. O Orion é aquela... um gigante, né? Filho de Poseidon. Alguns dizem que com a Gaia. E ele era muito exibido. Ele disse que ele mataria todos os animais da Terra. E por isso ele recebeu a punição aí, teve que enfrentar aquele escorpião gigante. Tá lá no vídeo das constelações. Me remete bastante a Orion. Circe. A Circe, ela é tia da Medéia. Também é uma fenteceira, né? Talvez aí a fenteceira mais conhecida dos mitos gregos. Perdendo talvez para Ecate, que era de fato a deusa. A maioria é de Fate Grandi Order. Fate Grandi Order deve ter sempre pra um caralho do tamanho, né, velho? A imagem da Circe, diferente da Medéia, já parece ser uma coisa mais iluminada, né? Mais... É... Mas... Como é que eu falo? Talvez ela use aí uma... Uma magia de luz e não de trevas. É o que me parece, assim. Posso estar também viajando. Mas ela tem umas asas escuras, né? Bem... E ela tem um cajado bem parecido com um cajado de Medéia, se não for o mesmo. O Astério. O Astério é o Minotauro. É o nome verdadeiro do Minotauro. Astério. Minotauro eu achei maneiro o design. Caramba, esse daqui eu vou ter que olhar com mais calma. É realmente... Cara... Essa daqui é a maior representação do Minotauro que eu já vi. Foda, eu também achei muito foda. Minotauro, né? Metade homem. Provavelmente eu vou curtir ele também quando ele aparecer, velho. Frente grande horda. Ele aparecer animado. Tomara, né, velho? Fica, velho. Metade touro, só que assim... Quase que 100% homem. O touro fica aí na questão do chifre. E aqui ele usa um elmo. Isso sim é o Minotauro. Caramba. E ele tem umas armas aqui. Agora eu queria ver o Teseu. Se tem o Teseu pra saber se ele consegue enfrentar esse cara. E aqui tem uma menininha, né? Vai me dizer que essa menininha controla o Minotauro. Eu preciso ver esse anime. Preciso ver tudo. Eu vou ver se tem o Teseus. Começa pelo Feixe 2006, tá? Não sei. É esse? Ou então faz que nem eu agora. Vai pelas lutas. Vai pelos heróis, assim. Porque história, foda-se, velho. Já foi pro caralho. E não me parece ser um cara capaz de derrotar isso daqui. Definitivamente. Perfeito. Perfeito. Eu ia falar rapidinho sobre esses aqui. Mas não tem jeito. Muito incrível. Heitor, herói de Troia. É Hector em inglês, né? Se não me engano. É. Ok. Tem um braço de robótico ali. E aqui uma imagem do jogo. Ah, eu preciso... Eu imagino o Heitor... Na verdade, ele lembra um pouco o Heitor do filme, né? Mas eu imagino o Heitor mais parrudo. Ele deu trabalho na Guerra de Troia. Beleza. Atalanta já foi. O Quirão. O Quirão é o Centauro. Aquele que treinou. O Quirão Centauro. Centauro. Perfeito. Muito belo esse Quirão, hein? Bom saber. Eu sempre sofro pra achar boas imagens do Quirão. E aqui a gente tem um Quirão mais... Menos robusto, né? Ele é até franzino. Ele me remete a um bardo. É... Um cantor, assim. E aqui tem ele com... Cantor? Com forma humana? Tem isso? Não esperava aí um Quirão com forma humana. Não sei. Não sei se é uma fanart. Mas aqui. Aqui sim, Quirão, né? E parece que ele tem... Ele também está no anime, né? Arqueiro também. Beleza. É um Quirão bem diferente. Gostei. Pares. Pares também, de Troia. Pares eu vi, só que eu não lembro quem é o Pares. Que começou a preta toda, né? Na verdade. Ah, é esse aí. É uma menina? É, aí eu já não tenho nem o que opinar, né? Porque já muda bastante. Se for a mesma figura, né? Talvez nem seja. Porque Pares é o príncipe de Troia que se casa com Helena. Sequestra, dizem alguns. E daí começa toda a confusão. Mas se aqui ele é uma menininha... Aí já foi pro caralho, velho. Se for, não sei nem o que comentar. O Asclepius, deus da medicina. O filho do Apolo. Asclepius... Ah! Isso daqui me parece um deus da medicina. Isso daqui definitivamente não me parece um deus da medicina. Esse daqui parece até o Thanatos, né? Deus da morte. Seria aí o exato oposto. Inclusive tem aquela confusão, né? O Asclepius, ele é tão bom no que faz que as pessoas simplesmente pararam de morrer. O que gerou ali uma treta com o Hades. Como assim? As pessoas não estão morrendo mais. Dá um jeito nisso aí, Zeus. Foi o que ele fez, né? Tirou o Asclepius de circulação. Mas aqui a gente tem uma figura sombra. Isso é ele? Ele tem até aquele... Não sei qual deles aqui. Não, ele é o de baixo, né? É, ele é o de baixo. Porque esse daqui tem até uma... Aquela máscara que remete bastante à peste negra, né? O que seria o oposto do deus da medicina. Mas é que parece ser ele. Agora vocês vão ter que me explicar aí. Que história é essa? É ele aqui? Cara, só vai, velho. Tá. De qualquer forma, qualquer um que seja, os dois visuais são sensacionais. O design, né? No geral, desses personagens são perfeitos. Todos eles. Gostei pra caramba. Esse daqui o Henrique não vai acertar nunca nessa vida. Essas outras duas figuras aqui eu não sei quem são. Então eu acho que eu vou terminar por aí. Então é isso, né? Eu tô vendo aqui que tem muitos outros comentários de figuras de outras mitologias. Muitas figuras reais. Mas o vídeo já tá grande demais. Vamos focar aqui só nas gregas. Se vocês quiserem, eu volto aqui nos comentários para reagir aos demais. Vou ficando por aqui. Muito obrigado pra quem ficou até agora. Um abração e até o próximo vídeo. Valeu, meu querido. Mano, sensacional. Muito bom o vídeo. Lembrando, rapaziada, link do vídeo original na descrição. Então vão lá, deixa um like. Se inscreva no canal Segredos do Mundo. Que ele mais do que merece. Pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente. Fechou, rapaziada? Eu adoro, tô curtindo bastante e acompanhando essa sequência de vídeos aí, né? Do, 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 dos deuses. Dos caras reagindo aos deuses. Comentando um pouquinho sobre eles. Que eu não conheço muito, né? Então é bem legal aqui. Deixa tudo na descrição aqui as partes. Bem massa também. Parabéns. Bem de idade. Que também, assim, quando foi falar o básico, né? Uma referência sobre os personagens. Muito legal, cara. Massa pra caramba. Bom, acho que é isso, né? E Segredos do Mundo. Faz que nem eu. Esse vídeo é antigo. Provavelmente você já deve ter assistido o Fate. Mas começa pelo 2006. E quando chegar lá na frente, meu irmão. No apócrifa, a ordem. E esses outros Fate aí, tronchos. Encerram com o cacete. Meu irmão, vai pelas lutas. Pelas referências. Esquece a história. Tô falando de Fate agora. Engano nos comentários. Enfim, muito bom. Comenta o que vocês acharam, rapaziada. Se quiserem outros vídeos parecidos com esse. É só comentar aí embaixo aí, beleza? Eu acho que é isso, né? Mandar um salve aqui pro Lair. Vai dormir. Né? Até rima. Enfim. Brincadeira com ele. Um abraço, rapaziada. Tamo junto. Brigadão. E eu fui. Um abraço, rapaziada. E aí E aí E aí Obrigado.